Bem pessoal, estamos aqui próximo ao Canadá, estamos vindo ali do povoado Poço de Pedra, onde um jovem de 18 anos aproximadamente, foi picado, teve uma cobra, foi acionada a ambulância de Duto Bacelar, e nós viemos do Poço de Pedra até aqui nessa localidade, aqui nós encontramos a ambulância, e a ambulância já chegou aqui, nós estamos aqui parados aqui do lado, eles estão prestando os primeiros socorros aí para o jovem de aproximadamente 18 anos, que foi picado pela cobra, já foi feito aí o pré-atendimento, e segundo a enfermeira aqui da ambulância do SAMU, comunicou que os sinais vitais dele realmente indicam que tem uma coisa de anormal, ela não sabe dizer exatamente se ele sofreu, no caso, alguma dose de veneno da cobra, mas, segundo os colegas, informaram que ele chegou a pegar a cobra com a mão, e a cobra deu várias morgidas aí na mão dele, né? Ele está ali dentro das ambulâncias, está se contorcendo de dores, nós viajamos mais ou menos 18 quilômetros lá do local, acho que é uma média de 18, eu creio que sim, né? O local com ele, o pai dele e a mãe dele até aqui, aqui nós encontramos a ambulância de Duque, e já estão aí prestando os primeiros socorros para esse jovem. Parabéns aí o pessoal do atendimento de Duque Bacelac, que vieram rápido, com a ambulância, para atender aí esse ocorrido que aconteceu hoje, ali por volta já de 18 horas, lá no povoado Poço de Pedra, onde o rapaz estava tomando umas, naturalmente, né? Chegou a pegar a cobra com a mão, e essa cobra desferiu vários golpes de mordida na mão dele, e ele acabou sentindo os efeitos aí. Mas o atendimento está sendo feito, e se Deus quiser vai estar tudo certo, né? TV e Rádio Web Conquista, trazendo as informações para você aqui da zona rural, do interior de Duque e Bacelac. Tchau.